Bom, então vamos fazer mais um exercício com uma ideia um pouquinho diferente de uso de matrizes também. A gente quer construir um triângulo de Pascal de ordem n, e aqui tem um exemplo de um triângulo de Pascal de ordem 6. E aí a gente percebe então que 6 é, por exemplo, a quantidade de linhas que a gente tem. Então, se a gente quer construir um triângulo de ordem n, a gente vai ter n linhas, certo? Também é possível observar que cada linha tem uma quantidade de números bem comportado, né? Então, a primeira linha tem um número, a segunda linha tem dois, a terceira linha tem três, a iésima linha, portanto, vai ter i números, certo? E aí aqui tem uma explicação também de como são os números que estão em cada linha, né? Os elementos extremos de cada linha são iguais a 1, né? Por exemplo aqui. E os outros elementos são obtidos somando-se os dois elementos que aparecem imediatamente acima e à esquerda da linha anterior. Então, por exemplo, como é que a gente obtém esse 10? É fazendo a soma de 4 mais 6, certo? Então, na linha anterior, os elementos que estão exatamente acima e à esquerda do número. Esse 5 aqui a gente obtém fazendo 1 mais 4, certo? 3 a gente obtém fazendo 2 mais 1. Então, a gente percebe que para poder preencher qualquer linha, a gente tem que ter a linha anterior preenchida por completo, certo? Então, com isso a gente já tem uma ideia que vai ter que preencher as linhas da primeira até a última. E além disso, eu não posso simplesmente mandar imprimir esse triângulo, né? A gente tem que armazenar informação de quais números ao menos estavam na linha anterior para a gente poder fazer a soma dos números para obter um número novo, certo? Então, o que eu pensei aqui foi da gente ter uma matriz. Então, se eu quero construir um triângulo de ordem N, eu posso ter uma matriz N por N, com N linhas, né? E N colunas. Metade dessa matriz praticamente vai ficar inutilizada aqui, então a gente pode deixar elas preenchidas com 0, por exemplo. Mas a gente sabe que a partir da diagonal principal, né? E a parte inferior aqui vão estar todos preenchidos. Mas então, de forma geral, o que a gente percebeu? Que numa linha I qualquer, e a gente sabe que essas linhas I vão variar da primeira até a linha N, né? Na linha I a gente tem, então, que a primeira e a última posições tem que ter um valor 1, certo? Então, aqui nessa aqui que é a minha linha 6, a coluna 1, né? E a coluna 6 tem um número 1 na posição. Bom, então, para facilitar o nosso acesso por matrizes, na verdade, ao invés de ficar falando a primeira linha, né? Vamos usar os números que a gente vai ter, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, por mais que eu tenha 6 linhas, eu vou enumerar essas linhas de 0 até 5. Mesma coisa aqui para as colunas. Então, eu vou dizer aqui que a linha I vai variar de 0 até N menos 1, certo? Então, quando o meu I vale 4, por exemplo, eu quero que na posição 0 e na posição 4 tenham 1. Também quero que quando a linha vale 3, na posição 0 e também na posição 3, tenham 1. Então, a gente percebe que nas posições, na linha I, nas posições 0 e I, exatamente, né? Tem 1. Então, isso vale para qualquer I que a gente pegue aqui nas linhas, né? Na posição 0 e na posição I vai ter sempre 1. E na posição J, uma posição J qualquer, por exemplo, essa posição aqui da linha 5. A gente vai obter ela fazendo a soma, então, aqui a posição 3, né? Quando o meu J vale 3 na linha 5, eu fiz a soma de coisas que estão na linha anterior, né? Então, eu vou somar coisas da linha I menos 1. Nas posições, bom, a posição exatamente acima, se eu estou na posição, se eu estou na coluna J da linha 5, a posição exatamente acima dela também é J, né? E diretamente à esquerda aqui a gente tem a posição J menos 1, certo? Então, primeiro a gente faz essas observações em cima de um exemplo, né? Tenta verificar quais são as posições onde os números estão aparecendo e depois a gente tenta deixar isso mais genérico, certo? Porque agora a gente percebeu que para qualquer linha vale essas observações, né? Eu sempre vou ter um elemento 1 na primeira e na última posição de cada linha, mas essa última posição vai até a diagonal principal, né? Por isso faz sentido acessar a linha I na coluna I também, né? E cada outra posição J, então, observando, são outras posições J. Eu já preenchi algo na coluna 0 e na coluna I, portanto, meu J vai variar de 1 até a posição em menos 1, certo? Então, com isso a gente consegue escrever agora o nosso programa. Bom, então, para gerar o nosso triângulo a gente vai receber a ordem dele, né? E vai devolver uma matriz. E aí, quem for realmente imprimir o triângulo, não pode imprimir esses números, esses zeros, né? Que existem ali acima da diagonal principal. Então, a primeira coisa que a gente fez aqui foi criar uma matriz N por N, toda preenchida de zeros, certo? E aí, para cada linha que eu preciso imprimir, ou melhor, né? Para cada linha que eu preciso criar do triângulo, a gente percebeu que as posições na coluna 0 e na coluna igual à linha, eu vou ter que colocar os valores 1. Para todas as outras linhas entre 1 e L menos 1, desculpa, para todas as outras colunas, né? Entre 1 e L menos 1, a gente vai colocar exatamente a soma nas linhas anteriores, na coluna que está exatamente acima e na coluna que está exatamente à esquerda. Bom, e aqui eu faço uma observação de que este código não vai dar erro, mas a gente precisa observar algumas coisinhas. Veja, primeiro que eu estou mandando acessar uma posição L menos 1. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter certeza é de que sempre vai existir uma linha anterior. Então, o nosso L aqui está variando de 0 até N menos 1. Quando L vale 0 em particular, aqui eu vou estar tentando acessar uma linha menos 1, o que não vai fazer sentido. Acontece que quando L vale 0, este segundo laço aqui não vai executar, certo? Porque a gente vai estar falando de uma lista que vai de 1 até 0, então vai ser uma lista vazia. Logo, não tem perigo eu tentar acessar a posição L menos 1, porque esse laço não vai executar quando L vale 0. Para as outras posições, então para quando L vale 1, 2 ou assim por diante, tudo bem eu acessar a posição L menos 1. Existe uma linha anterior. Outra coisa que a gente tem que observar, eu estou acessando uma posição C menos 1, certo? O meu C está variando em um certo range e eu estou garantindo que essas posições existem, então tudo bem acessar a posição C, mas é realmente tudo ok eu acessar a posição C menos 1? Neste caso também é ok, porque o meu C começa a partir da posição 1. Então mesmo quando C vale 1, C menos 1 vale 0. E tudo bem, porque existe uma posição 0, né? Então mesmo que a gente tenha discutido aqui como colocar valores na posição da nossa matriz, eventualmente quando você for escrever o código, alguma coisinha pode dar errado, e pode ser esse tipo de coisa que dá errado. Você tentar, por mais que você controlou ali as posições, os valores que a sua variável vai assumir, pode ser que seja uma posição inválida, dependendo da conta que você faz em cima dessa variável, né? E a gente tem que ficar de olho nisso. Então eu copiei aqui a função que a gente acabou de criar, vou criar então o meu triângulo de Prascal, vamos colocar aqui de ordem 6, porque a gente já sabe exatamente qual a formato do triângulo de ordem 6, né? E vamos mandar imprimir essa matriz que foi gerada, né? Para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então está imprimindo uma matriz n por n, porque o imprimi matriz vai imprimir ela inteira realmente. E se a gente observar aqui abaixo da diagonal principal, que é um pouquinho distorcida, né? Porque os números aqui embaixo têm mais de um dígito, mas se a gente observar aqui abaixo da diagonal principal, está tudo certinho. Então vamos melhorar a impressão dessa matriz, né? Eu não quero imprimir a matriz inteira, eu quero imprimir da diagonal principal para baixo, ou eu quero imprimir essa parte do triângulo inferior aqui da matriz, né? Então eu vou fazer uma outra função de impressão para o triângulo inferior. Então eu chamei ela desse jeito para a gente... Sei que é inferior à diagonal principal, né? Tem um triângulo inferior da diagonal secundária, mas tudo bem aqui. Ele não vai... Essa função não vai devolver nada, então none aqui, certo? Então essa função, ela assume que vai ser uma matriz quadrada que ela vai receber, tá? Senão ela não vai funcionar muito bem. Então a quantidade de linhas vai ser igual à quantidade de colunas, que é o comprimento aí da matriz, a quantidade de linhas e colunas que ela tem. Então para cada linha que a gente tem, eu não quero imprimir a linha inteira, certo? Eu quero imprimir justamente só até a posição da diagonal principal. E a diagonal principal a gente sabe que se eu estou na linha L, vai até a posição L. Então para cada coluna até a posição L, portanto eu tenho que fazer um range até L mais 1 para poder atingir aquela posição L, né? Aí eu vou fazer a impressão do número que está ali. E aí eu vou fazer naquele esquema, né? Eu não quero que o último número tenha um espaço depois dele, mas todos os outros devem ter. Então, de fato, eu só vou até aqui a posição L menos 1, e o elemento da posição L vai ser impresso sem nenhum espaço na frente e já quebrando a linha também. Então aqui eu vou mandar imprimir o triângulo inferior só. E aí a gente deixa de imprimir aquele monte de zero. Só mais um detalhe de arrumação aqui, né? Então como eu comentei aqui, como a gente tem números com mais de um dígito, acaba ficando, não ficando tão bonito, né? É uma escadinha como a gente estava esperando. Então o que eu vou fazer aqui agora é dizer para o print sempre colocar três casas, imprimir coisas com três casas aqui como sendo um número inteiro, né? Então, está aqui, todos os números ocupam três espaços, tá? No caso do 10, por exemplo, ele ocupa dois dos espaços que ele ocupa são de fato dígitos, né? E o terceiro espaço que ele ocupa é para chegar nesse valor 3 que eu estou pedindo para ele imprimir aqui, tá? É claro que se eu tivesse números aqui com quatro dígitos, isso já não daria muito certo. Mas para esse exemplo aqui, né? Só para mostrar para vocês também que a gente consegue controlar esse tipo de coisa, tá?